Esse ano, a senhora se esqueceu do bolo de laranja do seu antenor. Mas eu me lembrei ontem à noite. Tá aqui, ó. Saído do forno agora. Tradição é tradição. Com licença. Ana, querida, eu providenciei já várias coisas. Tudo que você precisasse... Ela fez bolo de laranja pro café da manhã? É. A Azorayde fez pra você. Meu Deus do céu. Você nos dá licença um instante? Ô, minha querida, eu sou um desastrado, um grosseirão. Eu sou... Essa minha vida de trabalho me deixa... Você sabe, tão atordoado que... E a tal ponto que, às vezes... Meu amor, eu não podia ter esquecido. Eu não podia. Eu não vou me perdoar nunca. Nunca. Ô, minha amada. Eu não podia. Eu não podia ter esquecido. Não. Não podia mesmo. Eu vou cancelar essa droga dessa viagem. Não tem por quê. Não tem. E daí? O que eu quero saber de porcaria de grupo aí? Não tem que pensar em nada disso. Eu vou cancelar sim. Vou ficar aqui com a minha mulher. Pra comemorar o meu aniversário de casamento. O trabalho com o Sidani. Nossa, que surpresa agradável. Lembrou da mamãe? Cadê o idiota do seu filho? Qual deles? Não tô brincando. Não tô pra brincadeira. Cadê o Ivan? Ué, tá dormindo, tá no quarto dele. O que que é? Aconteceu alguma coisa? Acorda. Acorda que eu quero ver você de olho aberto na hora que eu te meter a porrada. Nossa. Que coisa linda, Hugo. Obrigada. Achei a tua cara. E o coroa liberou mais verba. Ai, a viagem foi o máximo, Thaís. Aproveitamos tanto o Buenos Aires, né? Graças a você. Merecia muito mais. É, o que só quero ver é quando seu pai me conhecer. Não vai conhecer. Nem precisa. Ele não tem sensibilidade pra apreciar suas... Suas qualidades. Agora pode ir. Vai. Vai visitar aquela academia que você queria ver. Academia? Quase aqui na esquina. Vai lá. Dá um beijinho na Thaís e... Vai embora. Deixa que eu levo o Felipe até a porta. Tá. Mas vamos marcar uma coisa legal? Nós três com aquele dia desse, né? Vai malhar, vai. Tô te achando meio estranho, hein? O que que foi? Não gostou do presente? Foi isso? Fala a verdade. Imagina. Claro que gostei. Ai... Você quer saber? Eu nunca tive tão por baixo em toda a minha vida. Esse namorado que me chamou pra ficar hospedada na casa dele... Eu gosto dele, mas é... É mais sexo e companheirismo, sabe? Uhum. Ele é gente boa. Só me chamou pra dar um tempo aqui porque sabe que eu não vou querer mudar a decoração da casa. Nem vou encher o saco dele se ele quiser ver televisão de cueca na sala. Tudo que eu tô fazendo tá dando errado. O designer que eu inventei, o tal do italiano... Uma vagabunda, filha da mãe, quase descobriu que era caô. Ai eu tive que inventar que ele era desconhecido, que mora em São Paulo e eu tô representando porque o cara é tímido. Você se importa se eu devolver isso, pegar grana? Claro que não. Vai fazer cerimônia, poxa. Pô, tô precisando mesmo. Coisa tá feia. Linda. E eu, Thais? Sabe Deus que vem por aí, né? No momento tá tudo bem. O Coroa tá dando todas as vantagens porque com a sua ajuda ele acha que eu tenho namorada gostosa, né? Se convenceu de que eu sou macho. Mas não vai durar pra sempre, né? Peraí, Hugo. Me diz uma coisa. Teu pai tem grana mesmo, né? Vai dar com pau. Miserável, pão duro. Presta atenção. Pra gente se garantir. Nós dois. Escuta, hein? Por que que a gente não se casa? Você tá me pedindo em casamento? Sim! De certa forma, estou. Vamos casar? Ah!